Eu estava explorando aqui por essa noite assombrada E eu estava indo em busca do malvado Huggy Wuggy Galera, vocês conhecem o Huggy Wuggy? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e acompanha essa aventura até o final Pra gente ver o que vai rolar E meu seu abraço! Olha ele, ele está exatamente do outro lado Meu Deus, ele realmente é o Huggy Wuggy Ele caiu Galera, ele está bem ali mesmo Calma aí, calma aí Vou tacar o malvado nele pra gente ver o que vai rolar Vamos ver se vai ficar bem Aqui, calma aí Aqui, toma Nossa senhora Tacamos fogo nele Parece que a gente conseguiu derrotar ele Mas não é possível Você não pode fazer isso Aquilo parece que era uma alucinação Não era nada de verdade Agora, a cidade está completamente escura E não tem nenhuma luz e nenhuma pessoa andando pelas ruas Finalmente eu encontrei uma moto Eu devo pegar essa moto pra gente poder dar uma andada e explorar Pra ver se a gente consegue encontrar o Huggy Wuggy de verdade Porque aquele ali não me convenceu Galera, e vocês? Vocês acham que aquele é de verdade? Eu não Eu não acho não Tá, vamos dar uma olhada aqui Vamos andar aqui com essa moto Vamos dar uma andadinha aqui Vamos ver por aqui Talvez aqui nesse lugar tenha um Huggy Wuggy Aqui Eu fiquei sabendo que o Huggy Wuggy Ele tem uma casa lá no interior Galera, mas nem quer a gente colocar na casa dele Eu acho que ele costuma ficar em postos de gasolina também Tipo esse aqui Oxi Nossa senhora Não, 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 não Toma Ai, Huggy Wuggy Vou te abraçar Eu quero um abraço quentinho Ai, não, não Toma praga Ele quer um abraço quentinho Abraço quentinho Ai, não Tem uma arma ali Corre, aranha Corre, aranha Ai, ai Ai, mano Irei te pegar Não me, não me capture Abraço quentinho Não me capture Leve na sua casa, por favor Volta aqui Toma, Homem-Aranha Agora o ritual de aprendizado com a bolinha Toma Ai, Huggy Wuggy Quer ver minha musiquinha? Ai Galera Ele é muito afastador Caraca Será que ele vai capturar a gente? Chegou a hora, Homem-Aranha Vou te capturar com essa explosão de basuca De teleporte NOOOOOO! Onde que eu vim parar? Eu vim parar na casa do Huggy Wuggy! Fiquei completamente capturado por ele! Meu pai amado! Olha a casa dele como é que é assustadora! Ainda mais essa hora da noite! Eu tô com o recém de entrar ali dentro! Caramba! Eu tô com o recém de entrar ali dentro! Olha só, apareceu outro de novo! Olha, ele tá ali! Mais uma alucinação dele! Toma! Toma! Nossa senhora! A musiquinha dele é... O Huggy Wuggy! Honey, we need your tray! Ai! Olha isso! Olha! Os colegiões! Clube social! Caramba! É! Clube social! Que legal! Que legal! Ai! Caramba! Ai! Caramba! Caraca! O que é que tá aqui na casa? Essa casa tá super assombrada, mano! Caramba! Tomara que eu não comece a tocar a música do Dolinha! Ai! Caramba! Senão eu vou me cagar nas calças porque eu tenho muito medo do Dolinha! Aqui! Deixa eu dar uma olhada aqui! Dolly! Ai! Ai! Não! Don- Oi! Fluggy Wuggy brincando com os medos! Não! Não! авливagi Dolly não! Por favor! Huggy Wuggy brincando com os medos! Volta aqui Homem-Aranha! Cadê você huggy? Ele tá ali! Esse estúmulo foi feito para você! Vem cá! Não! Não! Delicioso Vou te comer com pasta de amendoim Volta aqui Volta aqui Você não vai me comer Pasta de amendoim capturado Pronto, soco me captura Soco, abraço Eu não vou te abraçar Você vai cair agora dentro da cova Pronto, tropeçou Agora você vai pra dentro da cova Que é o seu lugar Isso vai pra lá Pronto Agora irei fazer um ritual com gasolina Ai, não, Dori, que não toque, Dolinho Ai, cai Cai aqui dentro, pera, sai Agora você vai Olha o que eu peguei na minha mão, celular Ah, não, 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 Dolinho, não Não chama ele pra vir aqui O Biharro vai modelar ele pra mim Eu não sou amigo dele Ah, Dori, tá possuindo a minha alma Ah, vai ser possuído E agora pra completar Vou jogar um pouco de... Isso Galera, ele tá com fogo no Homem-Aranha Por causa do Dolinho Agora você é do Halloween E vai ser um Homem-Aranha do Mal Que vai acabar com a cidade Shimalay, shimalay Vai me bater, rapaz? Vai bater no seu chefe, no teu pai? Não se bate no papai, não Vem, vem, vem Toma Toma Ai, todo lagado Ai, meu Deus do céu É de padaria, desde que tu se mudou de apartamento Toma Será que é por isso que tá caindo? É o DNS É o DNS Ih, já era Agora eu vou fugir daqui Vai fugir do meu papai Eu agora Virei o Homem-Aranha Zumbi Galera, vocês estão vendo isso Parece que o Hang-Wang tem poderes Sobrenaturais e acabou transformando Homem-Aranha no Homem-Aranha de Zumbi Olha só como é que ele ficou, pessoal Olha que loucura, mano Nossa senhora Achei esse Homem-Aranha muito irado Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos com esse Homem-Aranha Zumbi É só vocês comentarem aí embaixo, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram Vai deixando o seu like Se inscreve no canal E acompanhe as próximas aventuras até o final Valeu Falou E fui Valeu, galera Fui Meu nome é Huggy Huggy, Huggy Ok, será que é